Mais uma vez, a atriz Luana Piovani virou alvo de críticas. Tudo porque a loira resolveu responder um questionamento sobre o ex-marido dela, Pedro Scooby, que está participando do Big Brother Brasil 22. Algumas imagens mostram o surfista meio que voando. Foi então que Luana se pronunciou e falou a respeito dessa atitude dele. O que eu tenho visto é que ele anda meio desligado, ele some, não é isso? Ele diz que tem déficit de atenção, mas acho que nunca foi diagnosticado. Não sei. Não sei. Tanto é que quando eu achei alguma coisa, eu me separei dele, né? Porque pra mim a minha conta não estava fechando. Mas eu acho que enquanto você é namorado, essas coisas ficam meio irrelevantes, sabe? Eu acho que pesa mesmo quando você tem responsabilidade e tem que ter comprometimento. Porque tem muita coisa com o filho, né? Três filhos é muito horário, muita lição pra checar, muita coisa pra organizar, muito médico. E aí, babau. Mas do contrário, ele deve passar em brancas nuvens. Acho eu. Eu e o Pedro temos guarda alternada, o que significa que as crianças passam 15 dias do mês comigo e 15 dias do mês com ele. Então, ninguém paga a pensão pra ninguém, cada um é responsável pelas suas contas. Uma vez que a gente divide 50 a 50. Respondido? Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos.